Essa música Pra defender o nosso Brasil Se quenga fosse soldado Se forno fosse fuzil Bastava o bairro Pra defender o nosso Brasil Mas que lugar é este que não tem nem no mapa Se o mundo tem fundo Esse fundo é aí Tá cheio de cor do viado De quengue e babaca Eita que lugarzinho Igual eu nunca vi Esse postal sonoro Eu também quero oferecer Aquele famoso time de futebol Como é que é mesmo o nome? É esse mesmo Se quenga fosse soldado Se corno fosse fuzil Bastava o bairro Pra defender o nosso Brasil Mas que lugar é esse que não tem nem no mapa Mas se o mundo tem fundo Esse fundo é aí Tá cheio de cor do viado De quengue e babaca Eita que lugarzinho Igual eu nunca vi Se quenga fosse soldado Se corno fosse fuzil Bastava o bairro Bastava o bairro Pra defender o nosso Brasil Se quenga o bairro Se quenga fosse soldado Obrigado.